salve salve galera que custa o canal autotune fazer apresentação aqui pra vocês manual do sistema de alarme inteligente cardot é esse manual foi traduzido por mim france da upcar tutorial é com intuito de ajudar a vocês que pretendem fazer a instalação ok então vou dar uma passada aqui mais ou menos no esquema vamos lá aqui nós temos algumas funções do nosso alarme com start stop está todo traduzido todo tranquilo quando você for comprar você pode escolher esses tipos de chave ok esses tipos de chave aqui geralmente padrão é antigamente era o tipo a agora está vindo com o tipo b é com a chave muito bonita inclusive o meu amigo alexandre ele tá com a chave em mãos e falou da qualidade da chave bom aqui temos algumas dicas aqui ó referente ao bloco da ignição é o code é ele mostra aqui ó que essa parte aqui em volta é pra ser retirada pra você colocar o o code da sua chave dentro e esconder ali por baixo do acabamento do volante beleza temos aqui é tudo traduzido vamos lá nós temos aqui primeiramente temos os fios aqui no chicote de potência onde é ligado positivo negativo os fios da ignição beleza é temos aqui uma dica para destravar o volante cortar a lâmina da chave com uma sobra de um ou dois milímetros deixar na posição com o acc vai deixar essa lâmina virada mas pra você fazer dessa forma você vai ter que anular a ignição caso deu um problema no seu veículo você deu algum problema start-stop e realmente é difícil de acontecer de dar problema você vai ficar aí com o pé na cova entendeu você vai ter que ter um plano b aí pra poder ligar o carro embora eu sempre recomendo deixar os dois fazer os dois ok então vamos lá temos aqui ó o acc é o branco o primeiro estágio no carro você dá vai lá o primeiro estágio ele liga apenas o som e alguns carros vidro elétrico temos 12 volts constantes toda a ignição vai ter 12 volts constante o acc é opcional nem todos os carros têm caso o seu carro não tem um acc você pode deixar isolado você não vai usar ele corta ele ou deixa lá ele isolado com fita isolante um abraço negativo preto você vai ligar a chapa vai usar um terminal olhal e vai ligar ele no na chapa do carro no parafuso um amarelo 12 verde a diferença do um pra um dois é que ao você ligar o segundo estágio ambos vão ser energizados porém 12 quando você vai dar partida a atenção dele cai pra zero ok e o azul motor de partida o fio que ao girar chave ele ganha 12 volts para poder alimentar o motor de partida ok então esse novo tipo de alarme ele vem com esses fios aqui esses fios aqui são referentes a um módulo de trava elétrica com a centralina de trava elétrica que tem no interior dessa central é muito bacana isso aí antigamente o pessoal tinha muita dificuldade porque tem carro realmente que é difícil aí o cara tinha que comprar um uma trava elétrica universal para instalar e tal os caras resolveram o problema dessa forma aqui ó tem esses fios aqui é que ao iniciar a instalação vocês separam logo ele ok eu recomendo que vocês liguem logo aqui a parte da ignição faço carro ligar o restante é mais tranquilo de se fazer então aqui eu temos aqui algumas explicações tá vendo isso aqui acionamento através de relé auxiliar é muito difícil utilizar mas caso você utilize entendeu tá aí no significa normalmente aberto normal de open algo assim com é comum normal de coisa de né é normalmente fechado aí tem aqui a opção novamente aberto um comum novamente fechado um certo isso aqui se for acionamento por relé mas isso aqui você quase não usa o que você mais usa você geralmente o acionamento de trava através de pulso negativo ou pulso positivo então o que mais utilizamos são esses dois aqui ok então como é que ele funciona geralmente a gente tem costume dos alarmes ele virem com dois fios apenas né e quando você trava ele manda um pulso de 0,5 segundos né negativo trava aí no outro fio ao destravar ele manda também um pulso para destravar beleza se seu carro for assim se tiver os fios correspondente você vai fazer o que ó você vai usar o amarelo com preto vai aterrar ele certo o branco com preto vai ser destrava o laranja com preto que tem lá você vai cortar que não utilizar o amarelo você a terra também no negativo e o branco vai ser o fio lá que vai lá pra acionar trava ok se for positivo ao contrário você vai ligar aqui ó o 12 volts no amarelo e 12 volts no amarelo com preto caso seu carro ele precisa de um positivo para travar e de um negativo a destravar você vai colocar aqui no amarelo 12 volts e no amarelo com preto você vai colocar o negativo ok e temos aqui esse tipo de acionamento que é o mais interessante na minha opinião esse aqui vai funcionar em qualquer carro porque todo motor de trava elétrica é certo alguns carros que já vem com a central já nesse motor que é muito difícil de acontecer ele tem dois fios esses dois fios como é que é a atenção contrária ele vai destravar ok então e se você tem dúvida não sabe qual é o acionamento se seu carro não tem um botão para travar e destravar tá aqui a dica ó laranja você colocar o negativo o branco você vai colocar em uma perna aqui do motor o amarelo você vai ligar 12 volts o laranja com preto negativo e o branco você vai ligar na outra perna do motor lembrando que se por acaso você travar o alarme e ele destravar você vai inverter então vamos lá dando continuidade então aqui é o acionamento direto no motor beleza esse manual aqui tá todo top vou deixar ele na descrição fazer o upload pra quem quiser vai ficar na descrição esse manual tá com minha linguagem a linguagem mais simples possível então vamos lá entender aqui sobre alguns fios beleza já explicamos aqui sobre esses fios azuis aqui que são das travas agora vamos para os fios são os fios de funções mesmo do alarme beleza então temos aqui ó pisca-alerta são os fios marrões certo é saída positiva ou seja ele vai mandar o positivo pulsante é pra alimentar as lâmpadas do pisca-alerta beleza vamos lá nós temos aqui o fio vermelho com preto buzina saída configurável mais ou menos esse fio aqui é o fio que você escolhe se você quer acionar a sua sua buzina sua sirene com positivo ou negativo certo geralmente você usa positivo quando você vai usar uma sirene eletrônica mas no caso se você quiser usar a própria buzina do seu carro é mais pra isso a buzina do seu carro ela tem que se manter ligada você tirou a chave da ignição você buzina ele vai buzinar beleza a maioria desses acionamentos são feitos com negativo então você vai pegar vai ligar o fio vermelho preto negativo vai pegar o fio rosa saída para a sirene e vai ligar ele no fio correspondente ao o negativo que vai para a buzina beleza que vai para o relé da buzina temos aqui o roxo com preto configura a saída do auxiliar da abertura do porta malas certo você vai ligar no positivo sim você precisar de um positivo para acionar o motor ou negativo beleza geralmente os carros que vem com porta já essa função você usa um negativo mas se você for instalar uma função nova como um celta por exemplo você não tem você usa aqui no positivo certo vai até ralar trava lá no próprio porta malas e só vem um fio passando positivo beleza o fio azul ligar no positivo da bomba de combustível beleza é esse fio aí eu acho muito importante ligar ele porque porque hoje esses alarmes mais atualizados quando você deixa o carro morrer você não precisa ter que desligar tudo novamente para poder dar partida você pisa no freio e aperta ele vai deixar de ter tensão aqui nesse fio azul você pisa no freio aperta ele liga novamente entendeu ele tipo detecta que o carro morreu e vai ligar novamente hoje essa função aqui ela já é configurável né ela vem por padrão não detectar é o fio da bomba de combustível tensão da bomba de combustível mas você pode colocar pra ele fazer essa checagem o freio de mão entrada negativo esse fio aqui foi de mão é apenas para a partida ok o carro da partida remotamente você liga aqui no fio negativo do freio de mão lembrando que seu carro for automático você só precisa aterrar esse fio aqui certo que seu carro já vai funcionar remotamente certo amarelo ligar no sensor do porta malas se houver entrada negativa é assim no porta malas tiver uma chavezinha lá que quando você a porta malas acende a luz do porta malas ok e tem que ser negativo amarelo com branco ligar ao sensor de capô certo se existir ok cinza ligar o sensor da porta do motorista é o sensorzinho que vai acender a luz de cortesia como mostra aqui na ilustração temos a luz de cortesia ok e a gente vai ligar ele entre a chave a luz de cortesia beleza se o sinal da porta for positivo você pode alterar o jumper de acordo a sua necessidade o jumper dentro da central temos aqui laranja completo ligar o sensor de freio entrada positivo é eu já mostrei aí em alguns vídeos que para você encontrar você vai lá atira a lanterna verifica a coloração do fio beleza verificou a coloração do fio vai na frente achei o fio aqui os fios que são parecidos e para o teste com o multimento para não perder tempo ok ou você já pode direto lá no pedal acima do pedal do freio que tem lá um micro switch ou micro chave quando você pisa ele aperta então geralmente tem dois fios um positivo constante ou positivo por chave e a saída que vai para a lâmpada de freio você vai usar o fio que vai para a luz de freio ok preto com branco para carros só ligam com o pé na embreagem tem carros aí como os carros da ford o novo carro por exemplo ele só liga com o pé na embreagem então como é que eu vou fazer para dar partida remota eu preciso enganar o módulo do carro certo simular que eu tô pisando na embreagem então ele vem com esse fio aqui preto e branco para você ligar lá no micro switch da embreagem ok temos aqui o bypass certo o bypass é algo que é bem legal a proposta dele é bem interessante mas que eu não vejo não faço muita questão do bypass certo é o bypass é uma caixa onde você pode colocar sua chave original e você vai vai fazer um vai pegar o fio e vai colocar a ignição como mostra aqui ó o fio enrolado aqui na ignição fio do bypass é tem esse fio preto aqui que é o negativo e você vai ligar o fio vermelho do bypass no positivo então toda vez que eu chegar próximo do carro ele vai ativar a caixinha e a caixinha vai dizer ó o code vai passar por aqui e vai para a ignição beleza temos aqui o fio verde que para esses alarmes é uma novidade fio para a subida de vidro libera um pulso negativo por 500 segundos para fazer a subida de vidro é algo também bastante interessante é muito importante também eu falar aqui sobre a configuração através do jampeamento certo posição da chave chave 1 eu seleciono o tipo de combustível se meu carro é removido a gasolina ou a diesel é bom você alterar seu carro com a diesel porque é tempo de partida é a forma que ele vai virar a chave se for a diesel ele demora um pouco mais a gasolina é é algo mais ou menos dessa forma que vai aumentar o desempenho se seu carro for a diesel ok se não for se for flex gasolina e álcool pode deixar aqui na na chave um tipo de combustível deixar ela desligada ok para cima chave 2 fio sensor de óleo gasolina para cima não detecta que vem no padrão e para baixo detecta justamente aquele fiozinho que eu mostrei para vocês que é ligado no fio da bomba de combustível temos aqui também a configuração tempo de giro para o motor de partida temos 0.8 0.85 segundos ou 1.2 segundos isso aí você escolhe certo seu carro for mais antigo ele demora mais para pegar você vai colocar para baixo fica 1.2 segundos chave 5 tempo para sinal de trava ou destrava com um tempo ou dois tempos duração do pulso da trava ou destrava central de trava eletrônica que é o que a gente geralmente usa ou central de trava pneumática o tipo de acionamento é mais demorado central de trava pneumática a gente não utiliza então pode ficar tranquilo você não mexer nisso aí configuração por jumper certo é a função se eu inserir o jumper no 1.2 certo é o sinal da polaridade da porta vai ser porta negativa padrão de fábrica se eu colocar 2.3 vai ser porta positiva anti roubo se tiver 1.2 segundo jumper ele está desativado se colocar 2.3 ele está ativado então temos aqui também a definição de cada fio manual está bem completinho eu espero que vocês aproveitem mostra aqui mais ou menos a localização de cada sensor é justamente para que não haja nenhum tipo de erro ok olha só temos aqui ó é as posições recomendadas para você colocar os sensores pke ou tecladinho né a antena de alta frequência você pode colocar aqui do lado certo lembrando que essa antena de alta frequência ela tem que ficar em uma posição em que não dê interferência por dentro do carro ok tipo você vai pegar vai colocar em um lugar bem escondido então ele vai deixar de reconhecer o controle dentro do carro e vai alarmar vai bloquear o carro então se você gostou do vídeo não esquece daquele like é isso aí um forte abraço e até a próxima